Oi, meus amores, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mais contraído com vocês. Tô aqui com essa cara horrorosa, né? Cheia de espinha, mas até o final do vídeo prometo que vai tá melhor. Eu vim fazer aqui com vocês, gente, uma que fala. Eu quero conversar um pouco com vocês, aproveitar e fazer uma maquiagem. Uma maquiagem que eu tô usando muito no dia a dia, que é uma maquiagem mais simples, tá? Que é uma maquiagem que eu tô usando no dia a dia e eu vou pra igreja e eu também uso ela, porque ela é uma maquiagem mais leve. E eu vim ensinar pra vocês, pra vocês terem ela como inspiração ou até mesmo pra vocês reproduzirem ela, tá bom? Então vamos ao vídeo. Não sei se a luz tá boa, eu espero que tenha, gente, que eu pus tudo assim a luz aqui, reporcei a luz pra ficar melhor pra você, que já tá meia noite. Aqui vai ficar meu espelhinho, tá, gente? Não liguem, porque eu tenho que maquiar olhando pra cá. Espero que vocês gostem desse vídeo, gente, tá bom? É um pouco pra descontrair e poder conversar com vocês também, porque eu tô querendo mudar, sim, a programação aqui do canal. Eu quero poder gravar mais vídeo, postar mais vídeo pra vocês do que uma vez por semana, que eu acho, assim, que tá pouco. Que eu quero aumentar, até porque antes do final, assim, até o final do ano, eu pretendo completar mil inscritos no canal, né? Uma meta aí que eu tô desse ano, então eu pretendo até o final do ano, até tá com mil inscritos. Então até por isso, tenho que postar mais vídeo. Mas até por isso, então, eu tenho que postar mais vídeo pra vocês, entendeu? Gente, minha sobrancelha está meio ligada, assim, é, mas porque ela tá muito grande, ela é muito falhada. Eu tô, assim, bem irritada com minha sobrancelha ultimamente. Eu vou passar esse corretivo aqui da Ruby Rose, esse amarelo aqui, ó. Não sei se tá pra vocês verem, que eu gosto de dizer a ele. Eu comprei faz pouco tempo e ele é muito bom. Tô amando ele, quero comprar a base, aquele outro corretivo líquido, sei que se ele se empassa. Olha, gente, dá pra vocês deixar as diferenças dessas aqui, pretas daqui, tá vendo? Pra vocês aqui, eu não tenho nada de sobrancelha mesmo e a minha é muito difícil de fazer. E outra coisa, gente, que eu quero falar, conversar com vocês. Agora a gente já tá entrando em outubro praticamente, né? E nesse mês, até o final dele, eu pretendo fazer pra vocês o tour aqui da casa onde a gente mora. Tá bom? É, a gente ganhou os dois, os últimos dois móveis que a gente faltava aqui na casa, que era a máquina e o guarda-roupa. Só que ainda, a gente já ganhou, assim, só que a gente tem que ir lá na loja, escolher, comprar, pedir e tal, tal. Então, esse cara demorou um pouquinho. E, mas então, por essas mudanças e tal, eu pretendo, até no final de outubro, conseguir fazer o tour pra vocês. É o que eu pretendo, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Tchau, Deus, que dê tudo certo. Gente, vocês sabem a dificuldade que eu tenho pra fazer minha sobrancelha, meu Deus do céu. E outra coisa, gente, eu quero agradecer a vocês também, porque... De pouquinho em pouquinho o canal tá crescendo, graças a Deus, tá muito bom. Então, eu quero agradecer a todos vocês, vocês que comentam, que estão me seguindo também no Instagram. Eu fico muito feliz. Aí lá, vocês curtam mim. Eu vou até deixar aqui, gente, pra quem não segue, me segue lá, gente. É muito importante. Eu posto fotos de coisas que eu não posto aqui, eu sempre tô postando lá. E eu já sei que tem uns inscritos aqui, e meninos, meninas e meninos, né, que me seguem lá. Que eu já vi elas aqui, e já comentou, ó, eu sou lá do... Vim pelo canal e tal, e elas sempre estão curtindo minhas fotos, e eu fico muito feliz. Entendeu? Então, gente, eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem, me seguem lá no Instagram, que eu sempre tô postando coisas. E como eu falei, não são só as meninas, são os meninos também. Eu estava mexendo lá na página do meu canal, e lá eu acho que é 70% ou 80% mulheres, e o resto são meninos, gente. Temos meninos também que nos assistem, e eu fico muito feliz. Entendeu? Que dois públicos, né, que assim, quanto mulher, quanto homem, que gosta de ficar assistindo, isso é muito bom. Então, e eu só pretendo... E eu pretendo crescer cada vez mais, se Deus quiser, como eu falei, até a final do ano, a gente tá aí com mil inscritos. E como eu falei, quando eu fazer mil inscritos, eu quero fazer algo, não sei o que ainda, mas... Talvez eu faça um vídeo todo dia. Não sei, gente, vamos ver até lá, né? Mas, eu acho que lá pro final do ano tem muitos vídeos legais pra gravar. Se tudo é certo, como os brandejados, né? Vamos ver. Gente, são brancelhas feitas já. Agora eu vou passar esse clau aqui, esse... Essa base de sombra aqui, pra pigmentar, segurar mais a sombra. E tal, e como eu falei pra vocês, é uma maquiagem mais clara, mais simples, que dá pra vocês usar no dia a dia. E eu tô usando muito dela pra sair no dia a dia, né? E também, quando eu vou na igreja, essas coisas. Que aí, pede a maquiagem mais leve. Mas eu gosto bem dela. Tipo assim, ao mesmo tempo, você não tá sem maquiagem, mas ao mesmo tempo, você não tá com aquela maquiagem de pá, cheguei, assim, sabe? Tá com uma coisa boa, de leve. Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês, deixa sugestão aqui de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Aí vocês deixem, gente, sugestão. Eu vou usar essa paletinha agora aqui, tá? Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que não. Mas eu vou usar... Cadê? Vou usar esses cinzas aqui. Ele é um cinza, tá, gente? Vou usar esse e esse daqui. Então, gente, deixa sugestão de qual vídeo vocês querem. Tá? Pra mim tá podendo fazer pra vocês. Um dos inscritos já deixou. Ah, faz vídeo de receita. Faz mais vídeo. Pediu o vídeo do tour. É... Pediu o de... Pra estar respondendo perguntinhas. Só que tem poucas perguntas. Tá? Tem algumas. Então, assim, não dá um vídeo, assim. Pra mim poder fazer. Também pediram pra continuar fazendo vídeo de faxina. Que gostou e tal. Então, eu não sei. De sugestões de vídeo. Que vocês dão sugestão de vídeo. Eu posso estar fazendo e postando mais vídeos. Porque eu vou ter mais opções do que tá postando. Entendeu? Então, eu vou postar tipo dois, três. Até dependendo de tantas sugestões que vocês deixarem pra mim. Eu consigo estar postando até três vídeos por semana. Quem sabe, né? Nada é impossível. Então, vocês deixem aí sugestão pra mim. Que eu vou gostar muito, tá? E eu vou... Se... Aí eu posso estar gravando pra vocês e... Vai ficar melhor, né, gente? Com mais conteúdo no canal. Eu faço o vídeo que vocês querem também. Que agrade a vocês. Porque tem que agradar. Então, é isso, gente. Não esqueça de deixar sugestão pra mim aqui. Pra mim estar gravando. E vir com mais opções. Com mais vídeos durante a semana, né? Gente, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô pegando esse cinza. Ele é bem clarinho. E como a luz tá forte, eu não sei se vai dar pra vocês ver muito bem. Mas ele é um cinza bem clarinho. Mas é que ele tá mais forte do que aí na câmera, pelo jeito. Eu vou passar aqui agora. Aqui que eu passei uma sombrinha mais clara. Aqui abaixo da sombrancelha e no cantinho aqui, lacrimal. Esfumei. Ó, esse aqui é uma marrom. Esse aqui é marrom mais pro lado acinzentado, né? E eu vou pegar esse marrom aqui, bem terra. Ele é bem escuro. Ele aqui é da Paiô. E eu vou pegar um pouquinho dele, gente. Bem pouquinho mesmo. Porque ele pigmenta. E eu não vou tirar o excesso. Porque ele pigmenta muito. E vou passar só aqui, bem no cantinho. Terno mesmo. Nem pouquinho. Só pra dar uma escurecidinha no final. Porque eu não tô usando, assim, ultimamente... Como é que eu posso falar? Como é que é? Delineador, nem lápis. Então, a sombra ajuda bastante. E esse pincel, ele é de cerdas naturais. Ele não é muito bom pra esfumar. Então, eu pego esse aqui, que ele é melhor. Cerdas sintéticas. E dou uma esfumadinha pra ficar melhor. Isso que deu pra vocês verem, né? Que ele deu uma escurecidinha. E depois eu passo ele aqui abaixo dos olhos. Agora, gente, eu vou passar essa máscara aqui. Que é a única que eu tenho, gente. Inclusive, eu tô querendo comprar umas makes. Eu tô faltando money no momento. Mas eu ainda quero comprar. E eu quero fazer, tipo... Eu quero fazer experimentando produtinhos, assim. Tipo, comprar um, tipo, balas e tal. E vim experimentar se ela é boa e tal. Testar com vocês. O que é que vocês acham da ideia? Olha, gente. Já passei a máscara. Isso. E ultimamente eu tô sujando muito mais. Depois eu venho com o contor netinho limpo. E depois eu vou passar mais. Não vou esperar secar. Quando isso, a gente vai preparar a nossa pele. Vou usar prime e base, corretivo, essas coisas. Ah, sobre esse negócio de tá testando make. Eu tô querendo muito comprar os produtinhos da Ruby Rose. Da Ruby Rose pra testar. Querendo comprar a base, o prime, corretivo. Querendo testar, sabe? O que que vocês acham? Quando eu realmente comprar, eu aviso vocês. Lá no Instagram, se vocês tiverem mais alguma opção de alguma base que vocês quiserem que eu teste. Eu compro pra testar com vocês. Tchau. 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 Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês mais um... No corretivo, eu passei aquele mesmo da Ruby Rose, tá? Agora eu vou passar esse pozinho solto aqui, translúcido da Zanf. E depois eu venho com o da Gucci também. Bom, porque esse corretivo, ele é mais molhadinho. Então, precisa que venha com o pozinho selando tudo. Eu acho, acho não, tenho quase certeza que pelo que eu tô vendo aqui, eu estou branca, parecendo um defunto, né? Mas, ignorem, porque depois eu vou mostrar pra vocês que não, gente. É as luzes que estão me deixando branca. Eu tô realmente minha corzinha, tá? Não, eu estou branca, não. Eu estou normal. Bem que eu tô precisando tomar um bronze, gente. Sabe? Porque eu tô tão branca. Eu tô me achando parecendo uma dargatinha de tão branca que eu tô. Sério mesmo. Agora eu tô passando esse pozinho aqui, tá? E... É isso. Com esse bronze aqui, gente. Como eu falei, eu preciso comprar muito maquiagem. Eu só tô com bronze, só com... Só com um iluminador, só com uma base, só com um prime, só com um blush. Tô precisando as mesmices de sempre, sabe? Só com a máscara. Não tenho nada opção de nada de duas e eu tô precisando muito, gente, de comprar muito mesmo. Eu acho que quando aumentar os inscritos e começar a vir em parceria aqui pro canal, eu vou amar ter parceria de make que eles mandam produtinho pra me experimentar, gente. Amo experimentar coisas novas pra ver se é bom ou não. Amo achar coisas baratinhas que sejam boas, sabe? Claro, eu vou compartilhar com vocês, né, gente? Porque coisas baratinhas que sejam boas, quem não gosta, né, amigas? Então, claro que eu vou compartilhar com vocês. E eu estou passando um bronze antes na papadinha pro gente, fingir que as mães é uma grana e não é nada. Mas a gente tenta fingir. Gente, como eu falei pra vocês, agora eu vou pegar esse amarrão mais escuro, não as batidinhas, tiro o excesso e vou passar aqui, ó, embaixo pra dar a impressão de que é de mais escuro. Meu olho, ele é pequenininho, ele é puxadinho, eu já tenho os tranços meio de orientais assim, sabe, gente? Mas eu gosto de deixar ele assim mais puxadinho, eu gosto. Não sei, também não experimentei o lápis branco na linha d'água, né, gente? Pra saber, pra que o olho ficar maior. Então, não sei, mas eu gosto de usar assim como eu não tenho ainda. Então, eu uso assim mesmo e eu gosto. Como eu falei pra vocês, passo a última camada de rímel. Eu não sou aquelas loucas que passam 30 mil camadas de rímel. É, eu passo assim, umas 4 no máximo. E tá ótimo, gente. Como eu falei, é uma maquiagem mais leve, mais simples. E, gente, já tá pronta. Uma maquiagem muito rápida, rápida de inserir. Tá lá, isso com 20 minutinhos. Mas se vocês quiserem, tiver com pressa, gente, aí eu indico que vocês façam só a sobrancelha. Pega o bronze, assim, ó. Se quiser o maior, que a gente passa o bronze. Fecha o olho, tá assim, ó. Dá uma escurecida, passa a rímelha, faz a sobrancelha e faz a pele. Esquece o olho e tá ótimo. Com 10 minutinhos você consegue fazer, né, querida? Sim, porque eu já fiz. E agora eu vou fazer um batom mais claro também. E vou passar esse rosinha. Gente, eu também tô precária de batom. Mas, bom que tem, né, querida? Gente, eu terminei. Mas ainda continua claro, né? Mas eu vou apagar essas luzes pra mostrar pra vocês que tá ótimo. Agora eu vou vestir roupa, soltar o cabelo, fazer aqui arrumar o cabelo bonitinho, né? Vestir um sapato, um salto pro meu óculos. Porque a pessoa que está o que? Cega, sem o óculos eu não consigo ver nada. É isso, gente. Como é um, assim, arruma-se comigo, né? Uma que fala. Então eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou pra igreja. Aí depois eu venho pra finalizar o vídeo com vocês, gente. Mas eu vou tentar mostrar. Vou levantar. Queria tentar mostrar pra vocês. Vamos ver aqui nessa parede. Aqui tá menos, claro. Olha, gente. Eu acho que dá pra vocês verem, né? A make não tá escuro. Olha o olho. Não tá escuro. Não tô branca. Eu acho, né? Que eu tô, assim... Eu acho que dá pra vocês verem. Espero que sim. Mas é isso, gente. Agora eu vou correr, soltar meus cabelos, pançar. Tô uma roupa bonitinha. Pra gente ir pra igreja e eu volto pra mostrar pra vocês. Oi, meus amores. E eu voltei pra poder despedir de vocês e mostrar o meu look pra igreja. Gente, como eu falei, a make que eu fiz, ensinei, mostrei pra vocês. Né? Já fiz meu óculos. Cabelos soltos. Tá? Fiz meus cachinhos. Estou com essa brusa vermelha aqui. Olha, uma manguinha comprida aqui. Tô de relógio. Ali, ó. Fiz as unhas. Estou com essa saia aqui, que ela é muito bonita. E fez uma combinação legal, pelo menos eu acho, né, gente? Fez uma combinação legal. E com esse escarpão aqui, que não vou dar pra vocês verem muito bem. E essa bolsa aqui também. E eu pedi o marido pra poder filmar aqui o look inteiro, pra vocês poderem ver melhor, gente. Mas, desde aí, eu já vou despedir de vocês. Um beijo enorme pra vocês. Não esqueça de deixar aqui nos comentários opções de vídeo pra mim poder fazer pra vocês, tá bom? Não esqueça de dar like, de me seguir nas redes sociais. Um beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal